De acordo com a NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados, é correto afirmar que a duração e a frequência da tarefa de carregamento manual de cargas que possa comprometer a segurança e saúde do trabalhador devem ser limitadas, devendo-se efetuar alternância com outras atividades ou pausas adequadas, entre períodos não superiores a 3 horas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 4 de maio de 36 a duração e a frequência da tarefa de carregamento manual de cargas que possa comprometer a segurança e saúde do trabalhador devem ser limitadas, devendo-se efetuar alternância com outras atividades ou pausas adequadas, entre períodos não superiores a 2 horas, ressalvados as outras disposições legais.